Ah, deixa eu tirar essa porcaria desse fantasma. Fica assombrando essa casa aqui. E vou colocar essa foto, esse quadro bonito. A produção tirou foto da minha identidade pra salvar a cena. Coisa maravilhosa. Ah, bonitão aqui, ó. Olhos verdes, olha o charme da criança. Gostei, esse quadro vai ficar aí pra sempre. Sejam todos bem-vindos ao quarto do Cris. É isso aí. Tem sofazinho confortável? Tem, sim, senhor. Tem água quente no banheiro? Tem, sim, senhor. Tem ar-condicionantes? Tem, sim, senhor. Eu vou mudar o nome desse programa pro dono do quarto. Isso aqui é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Meu, meu, você não é meu nome. Agora, depois desse delírio todo, que você tava delirando agora, você sabe disso. Um instantinho, só quero fazer uma pergunta. Ô, tio, por acaso eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui? Sucesso. Sucesso. Acabei, acabei de chegar no bexiga, já peguei três. Três tipos de doença diferentes. Eu? Olha, eu sei que vocês não estavam me esperando. Então pode ir pro céu que lá estão te esperando. Ele vai ficar com a minha vaga lá na pensão. O senhor tá ficando maluco? O senhor vai morar onde? Aqui, no quartinho do Cris. Ou, 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 no quartinho que era do Cris. Verbo intransitivo... Verbo intr... Verbo intr... Ai, obrigado, seu Rodolfo. Por isso que eu amo a terceira idade. Mas, ó, a pergunta que não quer calar. O que vocês estão fazendo aqui no meu reino? Vamos, Michele, vamos que o gato subiu na laje. Pera aí, o gato não subiu, foi no telhado? E telhado de pobre é o quê? Ah, é. Ô, 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 Cris, vim, a que história é essa aqui? Meu reino? Pô, esse quarto... Esse quarto aqui não é seu, não. Esse quarto é meu e da Luciana. Ô, 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 negativo, negativo. Eu também quero um quarto de casal pra mim. Que casal, rapaz? Você tá encalhado, você não pega ninguém. Você é maluco, rapaz? E eu e a Luciana, a gente somos dois, então a gente precisa de uma cama mais espaçosa. Basta olhar pro Cris, que você vai ver que ele que precisa de mais espaço. Vocês me respeitam, me respeitam, porque eu sou o novo líder absoluto dessa casa. Olha aqui, Cris. Ó, olha aqui. Eu não queria tomar essa providência, mas já que você tá insistindo, sabe como é que a gente vai ter que resolver isso? Na mão. Não, não. Gente, calma, por favor, não faça isso. Calma, calma, calma. É parente. Vai. Parente. É parente. Vem pra fazer pra mim. Olha aqui, ô Cris, presta atenção. Quem tirar o palitinho maior, ganha. Quem ficar com o palitinho menor, perde. Ah, mérito. Aê, boa. Ai, a temporada já começou triste. Calma, calma. Ai, de mim. Calma, calma. Ai, não. Américo. Que foi, pai? Você vai ter coragem de colocar o seu pai pra fora dessa casa? Claro que não, papai. Eu, como líder absoluto dessa casa agora, eu digo que o senhor vai ficar. E o meu tio ali também, que tá chegando agora, tá mais perdido que cebola e salada de fruta nesse episódio. O senhor vai ficar também. Vai ficar. Vai ficar. Mas olha só, vai passando pra mim o dinheiro que vocês deixam lá na pensão. Vai. Não acredito. Bora, bora. O que é isso? Você tem coragem de cobrar um aluguel do seu próprio pai? Do meu próprio pai e do meu próprio tio. Isso, bora. Mas, mas... Bora, tio. Então, Tom, é o único que eu tenho. 50 contas de cada um? Dois onças? É. Não, no mínimo, 80 contas de cada um. 50. 80. 50. 80. 50. Tá bom, nem eu, nem vocês. Me dá 100 contas de cada um. Ah, tá bom. Ok, mais 50. É isso aí. Acabou, agora acabou. Muito bom fazer negócio com pessoas inteligentes. Olha só. Esse dinheiro aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou investir todo na feijoada. A Luciana falou que todo investimento tem que ter um retorno. A feijoada sempre volta para o vaso sanatório, pai. É. Atenção, feijoada partiu, que tanda? Vambora, Cris. Eu? Ô, Amélie, eu vou poder ir comprar as carnes também? Vou escolher todas? Você vai carregar as sacolas. Cris, ó, vou te falar um negócio, hein. Minha nafta italiana está ficando adulterada. Esse palhaço, esse japonês aí, ele fica me chamando de desempregado. Mas tu é desempregado. Eu vou esfregar na cara dele que meu sucesso chegou. O único sucesso foi quando saiu no jornalzinho do bairro que tinha botado gato de luz nos postes. Meu querido, agora eu tenho renda, eu tenho, ó, faz-me-ri, dinheiro. O quê? Não acredita não? Não. Aprende, tu vai ver como é que eu vou fazer com ele. Vamos ver, então. Obrigado, volte sempre. com o chonchinho. O mundo dá voltas. Está com dinheiro, hein. É, essa volta que o mundo deu demorou tanto que deve ter ido de patinete. Pode ficar com o troco. Tá bom. Eu sempre quis falar isso. Obrigado. Oi. Ah, que maravilha. Olha só. Que gostoso. Eu estou até gostando dessa nova organização aqui da casa. É, que bom. Hello, família. Nossa, quem é isso? Estadora Alice. Em pessoa linda, leve e solta. Linda. Quanto tempo. Meu teteu, meu bebê, como um zingrezinho, meu bonitinho. Parou, 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 parou. Que susto. Olha, eu tenho pressão alta, achei até que era um ladrão que vinha roubar alguma coisa, mas é só uma deusa que veio levar meu coração. Gente, o que é isso agora, hein? Assombrações na casa? Desde quando que tem fantasma aqui dentro? Ai, eu estava com muita saudade, tia. minha linda, linda, linda. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, não me chama de tia, tá? Senão vão achar que eu sou velha. Tá? Ô, Dinda, mas a senhora é velha desde 2003, né? Quer apanhar? Quer ficar de castigo? Quer ficar sem sobremesa? Eu não sou velha. Dinda é rodada. O que é que tu tá fazendo aqui? A porta estava trancada. Alô, eu tenho uma chave. Com esse seu jeito intrometido, bom senso lhe cairia bem, senhora. Xiii! Senhora. Eu vou bancar uma desarmonização facial nesse menino. Ô, paiê! Ô, paiê! Ô, paiê! vem cá, vem cá. Eu sei que você tá com fome, então aproveita aqui pra comer essa feijoada, né, que tá no capricho. filho, esse estalebecimento agora tá sob nova direção, hein? Pode comer à vontade, vai querer mais, pai? Eu agradeço muito a recepção, mas eu cortei carboidratos. Eu deve ser diabética. Doralice? Ao vivo e a cores. Tá igualzinho, né, Américo? Não mudou nada. Baixa renda, inútil, encostado. E desempregado, Dinda. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O meu domingo tava maravilhoso até chegar essa visita indesejada aí, ó. Visita? Que visita? Eu vim pra ficar. Como é que é? minha irmãzinha querida pediu pra eu administrar a casa na ausência dela. eu aceitei, eu tô... para, garoto! eu tô precisando de alguém para administrar a minha vida. Ô, 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 seu Rodolfo, a minha Dinda, essa coleira, ela não é... Importadora! A minha Dinda é importadora, não é cuidadora, não. Gente, como essas crianças cresceram, dá até aflição. A menina tá uma gracinha, agora o menino... Ó, ó, respeito o Miguel, que ele é o aluno mais inteligente da escola. Tudo que se podia esperar, né? Tem a cabeça três vezes maior que o corpo. Ô, pai, olha ele, pai, o que é isso? Não, não. Lente condensado. Confisquei, ele agora é meu. Não, não, é meu. Américo, providencia uma saladinha bem leve pra mim. Américo, faça alguma comida pra ela, ela veio de longe. Eu sei, pai, ela veio das profundezas do inferno. Esse menino aí, esse aí da cara de bolacha. Você, eu faço pavor, pega a minha bagagem e leva pro quarto. Ei, tá levando pra onde? Tá levando pro quarto. Não, senhor, pra suíte. Presidencial, master top, prêmio. Não, 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 peraí, peraí. Aí não, o que que é isso? Pra suíte. Aí não, aí já é demais. Aí já abuso de inferioridade sua. Imagina se é abuso de inferioridade. Inclusive, eu vou fazer uma redecoração nessa casa. Tô até pensando em botar uma obra de arte aqui na sala. Olha que linda! Gata! Gata! Tô até parecendo, sabe, aquele desenho animado da... Caverna do Dragão. Boa, 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 boa. Ô, garoto, sobe com tudo isso lá pra cima. Peraí, 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 eu queria saber uma coisa. Eu, onde é que eu fico? Você com certeza não fica aqui, porque quem manda agora no lar sou eu.